Olha os guinézinhos aí, cirmados não, hein? Já vai correndo, né? Vamos comer aqui, qualquer hora. Tem quanto? 8, é? 9. Os guiné, galinha da Angola. Boi de palista magro. Maia. Chega, nego. Chega, nego. Opa, opa. A batatinha agora vai dar, não vai mais chovendo. Vê se vai. Macaxeirinha se brincar, tem mesmo, mano. Olha lá, tem uma macaxeira aqui. Tem não. Tem não. Puxa aqui. Eita, esse tem, hein? Grande. Tem grande, hein? Segura aqui, Arthur. Célula lá, Arthur. Chega. Vem aqui. Vamos arrancar esse pé de macaxeira aqui, ver se nós arrumamos um guzinhado. Segura aí, grava aí. Estou arrancando aqui o pé de macaxeira. Já está apertado o pé de macaxeira. Vê se eu consigo arrancar o guzinhado aqui. O pé. Está começando a pinta. É o pé de macaxeira. Segura aqui, tia. Segura aqui. Só tem uma. Aqui só. Olha, é engraçado. Quanto cavalo? É, vai já sendo pra baixo. É por isso que ela é dura, que ela tem gaia. É. É três, bifano. Olha aí, só quebra. Ah, ah, ah. Já foi nada. Já foi nada. Quebrou tudo. É fundo demais. Vem pra gente, é fundo demais. Ficava ali, Lili. Já está ansiado aquela preta de casa aqui, Lili. Seis meses, pode arrancar a bichona. Eita, olha. Olha, a terra voada. Esconde lá, Tiago. Eita, pai. Olha, peste a janela do carro. Tu está acachado, Tiago? É demais para tomar aquele fundo desse, porque é eu que pronto fundo, olha. Eita, nossa senhora. Ai, Deus, pai. Eita, vamos coimar da chuva, pai. Vem, vai, não. Puxa ela assim com as mãos. Ah, quebrou cento. Ai, meu Deus. É fundo demais, pai. Eita, mãe. Ai, velha das pás, moça. Está bom demais. Chega um baldo o pé. Antes de passar uma aqui, deixa as lágrimas para fazer algo, sabe, cachorro? Cachorro, cachorro de talo. Vira os talos. Passar mais para o deserto, e a terra mais para a cabecinha. Aí, meu Deus. Está impressionando os pétalos. Eita, fica assim, hein? Sim, nosso senhor. Estrumado demais, é? Vai ser uma bocada, viu, pai? Esse aqui é um pé de jaca, é? É, plantei lá aí. Aí sim, tem montado e tudo mesmo. Falei que igual o sítio do cabelo, é manga, é tudo, jaca. Pé de manga tem um pé de... Ali, de... Tem até um pé de azeitona, mas não estou no Instagram. Tem pé de jaca, não? Diga que não é, por exemplo, pé de abacate, para sempre um pé de azeitona. Não, para sempre um pé de azeitona. Mas, nesse sítio, se dá para plantar macaxeira... Aqui dá velho feijão, nessa terra aqui, ó. Dá mesmo, viu, mãe? É, boa dá para correr. Só para essa terra que tem que dar alguma coisa, só isso. Terrinha preta dessa aqui, que ela está feijão. Para topar, mas aí, pronto, já era. Não dá mais nada. Pelozinho de corda. Vamos fazer a piada, deu tanto aqui, menino. Está bem com que saldiacho. Um pé de macaxeira, ó, o tanto que deu. Um pé de bom, o bicho desse quando tiver com dois anos, não. E é novo, né? É. Não dá uma gaxeira, eu acho que eu acho que era, ó. Eu acho que é um anão. Aqui é assim, meu filho, para lembrar o que tem passado, olha. Não dá uma gaxeira, ó. Não dá uma gaxeira, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, vida de raqueiro. Oi. Boa gente tá ali esperando a palma. Pra comer. Aí, ó. Bravo. Aqui na roça é tudo que trabalha? Na roça o trabalho é duro, né, Arthur? Faz de tudo, né? Chega, Nhegão. Aí, ó. Salzinho aqui. Vem, vem. Vamos. Você ia amassando pé, hein? Eita, língua quente. Pô, cara, ele pega a faca. Posta o pé de coisa ali. Cuidado de ele machucar. Meto falera enrelado, meto a palma, né? Ó o bucho. Ele tá gordinho, bem, certeza. Vem, vai, cara. E mistura na mão pra eles, o espinho. Não tem nada. Ele tá gordinho, pão, rapaz. Ele toma aí. Depois que eu come, aí ele come. Meio não come isso tudo, não. Porque ele tá cheio. Como? Como, pãe? Vai vencer. Passa a noite comendo, né? Quebrou a ponta, foi, pãe? Quebrou? Tem uma pontinha quebrada, um biquinho. Eita, bicho, é liso. Liso igual mel. Aí é bom, né, tu? Raçãozinha. Às vezes eu vejo os bolados, mas nunca como perto assim. O bichinho é bom de comer. Ele só não come mais do que meus irmãos, então. Pensa aí, pessoal. A vida no campo é assim mesmo. A luta, né, tu? Tudo é luta. Aí, ó. Pézinho de pinha aí. Daqui um dia colocando pinha pra nós comer. Manga. Ainda tem o restinho da safra. Então, vamos lá, né? Vamos ali agora. Né, Maia? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.